O Fernando Jordão mentiu! Eu repudio, eu lamento, é uma nota covarde, mentirosa, porque em nenhum momento da decisão liminar há qualquer informação dizendo que a juíza mandou fechar o HMAR. Divulgue essa decisão junto com a foto da postagem do Fernando. Isso é uma fake news, é uma mentira do Fernando. Só lembrando que... Desenvolvendo essa nota do prefeito, eu repudio, eu lamento, é uma nota covarde, mentirosa, eu total repúdio a essa postura imoral e mentirosa do atual prefeito municipal. E eu trouxe para vocês da rádio, vou deixar à disposição, o processo público... A gente ia solicitar todos os documentos possíveis. E eu tenho total conhecimento e eu posso afirmar para vocês que o Fernando Jordão mentiu com essa nota, porque em nenhum momento da decisão liminar há qualquer informação dizendo que a juíza mandou fechar o HMAR. A nota está aqui no caso. Mostra aqui, por favor. Estamos ao vivo no YouTube. Está aqui, é um processo público e faço questão que a Rádio Costa Azul divulgue essa decisão junto com a foto da postagem do Fernando. Isso é uma fake news, é uma mentira do Fernando. Só lembrando que esse grifo aqui nós temos, foi o senhor que deve ter feito. Eu trouxe de casa esse print, comprova o nome dele. E, gente, o que mais importante falar, a fake news, ela traz transtornos imensuráveis, né? Se vocês verem a quantidade de pessoas que compartilharam essa nota mentirosa, e se vocês tiverem o cuidado de puxar quem compartilhou, é o que é o mais estarecedor. Pessoas que são de cargo de governo, ou seja, o Fernando fez politicagem de algo muito sério. Porque a decisão, em nenhum momento, ela diz isso. Então, eu, Luiz Eduardo Raba, pessoa física, nem advogado, como cidadão, não poderia estar desternando o total repúdio a essa postura imoral e mentirosa do atual prefeito municipal.